Olá galerinha top do meu canal, gente, eu estou na praia hoje, a gente fez um plano aqui, alugamos uma compra, veio muita gente, oi gente, me rasguei todinha aqui, gente, a gente veio aqui pro Icaraí, aqui na Tabuma, sei lá onde é isso, e tem tanta pedra, tanta pedra, caiu, rasgo as costas, é porque assim, na verdade, na verdade, a Maria estava vindo muito forte, né, aí o que aconteceu, ela me levou assim, foi pra cima, aí eu pá, né, aí pronto, caiu com tudo, bati minhas costas no chão e tá horrível, tadinha, gente, a gente veio aqui tomar banho no mar, mas a gente tem a lagoa ali do outro lado, a gente vai voltar daqui a pouco pra lá, a gente tá brincando de bola aqui, gente, nessa hora eu tava gravando um vlog, mas aqui minha mãe não deixou trazer o sol lá, porque tem... Aqui, ó, gente, ó, o pessoal que veio, duas meninas ali, a Ana Clara, a amiga da Maria com a mãe dela lá da rua, minha mãezinha linda, maravilhosa, ó, tem os meninos ali, o Júnior veio comigo também, o Mônio, o William, outro amigo da Maria, a Dona Cunha ficou lá, apaixonando as coisas, mas eles estão aqui brincando, mas ali a lagoa, nós estamos pra colar ali, ó, não sei se dá problema, pra colar. Nice. Nice. Nós viemos com todas as seguras que necessárias, né? Nós viemos numa comem, o que facilizou bem mais. Até porque convém muita gente, né? Então, é pra tentar pegar uma pasta mais, se é muito barato, pra gente dividir direitinho, pegar uma máscara e... Não dá pra você ter mais aqui. Essas mães aqui, tem que ter um café. Agora, a gente já voltava ali, né? Pra... Vamos botar uma compra de comida. Ai, é da vontade de comer. Também a gente tirava, viu gente? Tô pegando uma compra de comida, que eu mostro. Vamos botar e entrar, porque eu tentei. Entrar no mundo e... Leva a atuação. Tô pegando uma coisa assim, divertindo. Tô pegando quase prazer. Imagina sem trabalhar. Tô pegando desde quem todo lado. Esquerda. Tô pegando! Eu tô jogando! Ó gente, a gente vai jogar! Tô chegando gente! Eu tô formando, que pro restrição bomba! vermelho lá, nosso ponto. Já ameaçaram carregar nosso lugar, então o Duí da Decor rapidão. Estamos correndo com tudo. Pessoal, estamos lá atrás, não sei se eu consegui filmar a Maria, a Maria não, a Maria foi. O Ivone, a mamãe e a mulherzinha que mora lá na rua da Maria. A gente veio com pressa. Arrocha aí quem quiser, vai te chato. Você está ganhando a sua pecha aí? Bota com o lado de cá. A outra pessoa vai continuar ficando a gente. Mil anos depois. Saúl, olha. Olha, você está na praia, tá vendo? Isso aí, viu? Pegando, comendo ovo. Não, aí também tem essa qualidade. Não, eu caro vivo. A gente tá comendo ovo, a gente não é afcarada. Desfurtado. A cara come. A Lara tá aqui, tira. Pelo amor de Deus. A Lara me filmando. A Lara me filmando com o celular da minha irmã e eu vou comer. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo um vídeo. Nossa, gente, a gente almoçou, né? Puxamos um pouquinho na barraca e aí a gente veio pra Lagoa, recebeu um banhozinho. Agora eu vou mostrar o pessoal aqui, ó. E aí, viu? É legal. Amiga dela. Aqui eu já estou olhando, olha aqui uma coisa que eu acho. Está curtinho. Não é claro, ela só pegando uma beiradinha. E aí, tá louca! E aí? E aí? E aí? O Paios Ia aplaca a aslo Não vai ferrar, eu não vai ferrar É muito lindo Meu insal Eu acho que já vai ferrar o link por aqui A senão eu vou ficar muito longe Porque eu ainda não aprendi algumas coisas assim de joga Eu também não trouxe o meu celular Foi aessis da Maria, assim, última hora Então aqui, já vai ferrar por aqui aqui perto da hora da compra, vim buscar a gente aqui, a gente vai passar nos últimos momentos, já doei muito, já comi muito, então já vou encerrar por aqui, e se você gostou deixa o like, tá aumentando muito, se você não é inscrito se inscreve, e ative o sininho pra você sempre ter notificado quando tiver vídeo novo, então beijo e até o próximo vídeo, tchau! E aí, a gente atravessou, caraca, mas o homem demorou, viu? Não, o cara demorou, né, Lara? Aham! O cara demorou? Amorou! Ache Maria! Demorou duas horas e meia pra chegar, aham! Que imagem é essa? Aham! Aham! Aham!